que eu fiz a migração, a virada de chave do tradicional que a gente chama para o outsourcing, ele usou uma expressão que faz muito sentido. Ele falou, olha, a contabilidade tradicional é uma contabilidade de caixa, como um regime de caixa. Qual é a diferença da competência pela caixa? A competência é você emite o documento, existe um fato gerador e você tributa de acordo com o faturamento, independente se você recebeu ou não. O caixa, você tributa à medida que você recebe. Ele assemelhou, fez a analogia, com a contabilidade de caixa sendo caixa, só registra se recebe. Se não recebe, você não sabe que existe. Então, você não tem integridade, você não tem a conformidade necessária para uma empresa de um patamar, como um supermercado. Não precisa ser, nós estamos falando, no caso do Sul Luiz, de uma grande empresa, de um mercado de destaque no meio de médio porte, mas tem mercados muito menores que já são grandes empresas. Então, ele quis, olha, eu preciso fazer essa migração. E a gente traçou um plano, uma data de corte, a gente pegou o último período fechado na contabilidade tradicional, fizemos a implementação dos saldos, com um depara para um novo plano de contas, começa daí, o plano de contas, a estruturação de um plano de contas adequado às normas e que proponha uma condição analítica e de análise eficiente, é importante. Então, a gente fez um depara da implantação dos saldos dentro do sistema dele, posicionou as pessoas, interferiu um pouco nos processos, ou muito nos processos, aí varia de organização para organização, que a pessoa, além de fazer o que é certo, ela tem que fazer quando tem que fazer, no tempo certo, como fazer, quando fazer, e onde fazer. Então, a gente teve que interferir nos processos para que a cadeia funcione. O processo integrado, o sistema integrado, são processos integrados. Então, ele tem a origem, tem uma série de pessoas que vão interferindo até que chegue na contabilidade, que é a última ponta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto